E aí pessoal, bora fotografar? No vídeo de hoje eu estava a Renan Casino e meu cachorro Vocês não sabem com quem eu me deparei Com um príncipe É, na verdade não é bem um príncipe Ainda é um sapo Mas pode virar um príncipe Se tiver alguma garota você pode se beijar aí Pra ver o que acontece Mas eu fiz umas fotos bem legais deles Espero que vocês gostem Porque aí eu resolvi E aí Flores Turn it down Like pink in your area Turn it down Flores Wuh, 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 wuh